Saiu o calendário para o saque de R$ 500 do Fundo de Garantia, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. O dinheiro será liberado a partir do dia 13 de setembro para quem tem conta poupança na Caixa. Para quem tiver conta poupança, Caixa, o depósito será feito automaticamente. O trabalhador poderá retirar o dinheiro em qualquer casa lotérica do país. A medida foi definida entre a Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, a Febra Lote, e a Caixa Econômica Federal. As casas lotéricas abrirão no sábado do dia 14 de setembro. Depois, as agências funcionarão com duas horas a mais de atendimento para evitar a superlotação. Os trabalhadores poderão fazer o saque com valores de no máximo R$ 500 de cada conta aberta que possuírem, sejam elas ativas ou inativas, dos empregos atuais ou anteriores. Se no atual emprego, por exemplo, o trabalhador tiver uma conta com R$ 2.000 e no seu emprego anterior tivesse R$ 1.500, ele poderá sacar R$ 500 de cada uma delas. Se tiver menos que o valor máximo, poderá sacar o conteúdo total. Não há limite de número de contas para saques. Se o trabalhador tiver seis contas, entre ativas e inativas, ele poderá sacar até R$ 3.000. Confira o calendário para os correntistas. Aniversário entre janeiro e abril, saques a partir de 13 de setembro. Aniversário entre maio e agosto, saques a partir de 27 de setembro. Aniversário entre setembro e dezembro, saque a partir de 9 de outubro. Calendário para não correntista. Aniversário em janeiro, 18 de outubro de 2019. Aniversário em fevereiro, 25 de outubro de 2019. Aniversário em março, 8 de novembro de 2019. Aniversário em abril, 22 de novembro de 2019. Aniversário em maio, 6 de dezembro de 2019. Aniversário em junho, 18 de dezembro de 2019. Aniversário em julho, 10 de janeiro de 2020. Aniversário em agosto, 17 de janeiro de 2020. Aniversário em setembro, 24 de janeiro de 2020. Aniversário em outubro, 7 de fevereiro de 2020. E aniversário em novembro, 14 de fevereiro de 2020. Aniversário em dezembro, 6 de março de 2020.